O projeto da Lei do Orçamento Anual para a Cidade de Campinas em 2024 foi o primeiro item votado na quinta reunião extraordinária. O projeto foi aprovado com a maioria dos votos. Essa reunião extraordinária nós votamos talvez o principal projeto que é a lei orçamentária que define como Campinas vai aplicar os recursos orçamentários em 2024. A LOA estabelece um valor de R$ 9,3 bilhões para o ano que vem, crescimento de 0,3% em relação ao orçamento vigente. Nós discutimos exaustivamente esse tema que é a peça orçamentária, discutimos na audiência pública, debatemos na primeira votação na legalidade. Eu vou tentar ser breve, mas eu acho que é importante nessa votação, na votação do mérito, deixar registrado a nossa preocupação com o que essa peça orçamentária apresenta. Em todas as pastas, as pastas que não têm diminuição, têm aumento abaixo da inflação, ou seja, têm queda real de investimento. O projeto de hoje é muito importante porque a gente consegue observar e tem que fazer uma análise sobre o valor orçamentário. Nós tivemos aí uma redução em algumas pastas, como um todo. Em decorrência disso, estive preocupado e procurando dialogar com o secretário sobre essas questões. E foi me explicado um mecanismo que o prefeito solicitou, que eu acho muito inteligente, que é reduzir e ir complementando, que esse mecanismo está bem descrito no projeto, que nós vamos poder estar complementando a renda. Essa questão de ser cauteloso com o orçamento, com a receita, sobretudo, é uma velha estratégia de subestimar aquilo que de fato vai entrar nos cofres públicos. Porque é verdade que a gente aprova aqui uma peça de planejamento, mas há dispositivos que permitem depois, caso a receita supere esse valor, não vai voltar para essa casa deliberar novamente o que exceder o valor. A área da educação ficará com 2 bilhões e 100 milhões, equivalente a 22,76% do total. Em segundo lugar, a saúde, com 2 bilhões de reais, com recurso destinado à rede Mário Gatti já incluído. O terceiro maior valor foi destinado à Secretaria de Serviços Públicos, com 614 milhões e 300 mil reais. Hoje nós estamos conseguindo ver o avanço dentro da cidade. Na semana retrasada aqui, ou na semana passada, nós vereadores votamos um projeto que autorizava ou autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a buscar mais 512 milhões de reais para investimento em infraestrutura na cidade. Nós estamos tendo na cidade de Campinas um dos maiores investimentos da Prefeitura Municipal em infraestrutura, especificamente na área de educação, com 16 novas creches. Um dos maiores movimentos históricos de infraestrutura e dignidade humana, através de drenagem e asfalto, em comunidades que aguardaram durante 50 anos, como é o caso do Vila Palmeiras, como é o caso do Jardim Campo Belo e outros bairros, como é o caso do Parque dos Pomares e outros bairros da cidade de Campinas.